Nós queremos os nossos convidados aqui confortáveis. Obrigada. Não foi tratada assim pela Cristina? Não, não. Mas faria estar em casa, não é? A verdade é essa? É verdade. Qual é a coisa que mais gosto de fazer em casa? Olha, descansar. Ver o Sporting? Sem ver futebol. É o melhor, não é? Eu adoro ver futebol. Também vê as outras ligas, não me diga. Vejo, vejo, vejo todas. Agora tem que ver em inglesa, não é? Sim, em inglesa. Vejo tudo. Mas escolheu o filho errado para vir aqui, para não gostar de câmaras, não é? Ah, pois. Tem que meter as culpas nele de estar aqui. Ah, mas é por uma boa causa. Claro que é por uma boa causa. Eu, por acaso, tinha aqui uma questão, uma coisa que me lembrei, que é todos os familiares de jogadores são conhecidos por irmão de, irmã de, namorada de, mãe de, e a dona de louros. Eu sou a mãe de... Não é a mãe de, é a dona de louros. Sim, mas sou a mãe do melhor jogador do mundo. É tudo certo, sim. E é a melhor mãe do mundo, até, eu até risco de dizer isto. Mas é conhecida pelo seu nome, que é uma coisa... É verdade. Ou seja, portanto, tem aqui um... Isto é uma coisa especial também, não é? É uma honra, é verdade. Tem a sua própria marca. É verdade. Já um CR7, podia haver aqui uma DD7. Pois é. Uma dona de louros. O que é que acha? Podia fazer aqui um rebranding. É uma boa ideia. Se tivesse uma loja, o que é que vendia? Se tivesse uma marca, o que é que vendia? Olha, perfumes. Perfumes? Perfumes. Então vamos dizer ao Ronaldo para fazer uma linha de perfumes DD7. Andamento é órgão. Olha, tenho aqui muitas perguntas para lhe fazer. Eu até tenho medo de não ter tempo. Sinto aqui a pressão. Vou começar aqui por uma. Que é, como uma mãe que é de certeza, quando o Ronaldo era miúdo, escrevia o nome dele nas t-shirts, ou nas... Quando os miúdos vão para a escola, nos manuais escolares. Como é que é agora? Porque vê que o nome do seu filho passou de estar em t-shirts para estar num aeroporto. É uma alegria, é uma alegria. É uma satisfação muito grande. Mas isso não assusta? De repente o seu filho tem um nome... Não. No princípio assustou-me, mas agora já me habituei. E como é que se habitua a isso? Como é que se habitua? O nome do seu filho está em todo o lado? Olha, é um honro enriquecente. É uma questão de se habituar. Quando vai para o aeroporto até pode dizer, eu vou para o aeroporto filho. Não precisa dizer aeroporto Cristiano Ronaldo, não é? Então, mas neste momento ainda por cima, temos aqui uma... Está nervosa? Não. Ah, como estava... Isto é facílimo, não é? Não. Pouco a pouco. Jogo a jogo. Jogo a jogo. Jogo a jogo, é verdade. O Ronaldo sabe que está cá, ou não? E disse ele que ia ver o jogo, não disse que vinha aqui. Ah, não disse que vinha, vai ser uma surpresa. E disse ele que ia ver o jogo. Acha que ele vai ver isto? É capaz, é capaz de ver. A mãe vê os jogos do filho, o filho tem que ver. Isto é um jogo da mãe, não é? Ele gosta de ver os jogos do Sporting, ele gosta. Ele vê, ele costuma ver consigo? Não, eu não estou lá com ele, mas ele vê, isso é que ele vê. Porque ele telefone me diz, mãe, está a correr tudo bem. E ele dá-me sempre o apoio. Ele é rapaz para se levantar de um sofá e partir uma jarra a fechar um golo? Às vezes. Ah, é? Ah, isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Ah, então temos aqui uma DEP que sofre. Sim, sim, sim. E a dona Dolores, também sofre muito? Bastante. Bastante, bastante. Até desmaio. Já desmaio, houve um jogo? Já desmaiei em Alvalade. Não acredito. Já desmaiei em Alvalade. Eu, por acaso, isso foi em quando? Foi em que... Foi no jogo, o primeiro jogo que ele fez do campeonato, quando estava em Alvalade, que era o balão, o treinador. Ah, logo na primeira época. Foi o faraíso. Nós temos aqui, entretanto, temos aqui uma camisola, que fomos recuperar uma relíquia do museu, que é, se não me engano, isto é da estreia do Ronaldo. O Ronaldo, o 28. Esta camisola hoje em dia, no OLX, está a valer não sei quantos milhões. Pois é, acredito. Mas desmaio nesse jogo? Desmaiei. Na estreia? A estreia dele foi com o Moreirense, não foi? Acho que sim. Foi nesse jogo que a desmaiei e também a desmaiei no jogo da seleção do Eiro de 2004, quando fui no estado do BFG. Na estreia dele na seleção também? Contra a Grécia? Foi que a Grécia se foi. Bom, isso são desmais a mais. Tem que dizer ao seu filho para parar de jogar, que isto não dá, sim. E ele até nem queria que ele disse, e o jogo sabe dele. Era justo, era que ele desmaiasse a ver isto agora. Ah, não. Via a mãe aqui e ficava tão nervoso se desmaiava. Não, não, não. Ele fica tão nervoso por si como a Dona Dolores fica por ele. Ah, não. Ele já está muito ódio. É um homem tranquilo. É. Mas eu hoje não quero saber dele. Hoje quero saber de si. Hoje a Dona Dolores é que é especial. Está bem. Ou seja, a Dona Dolores é a mãe do Cristiano, não é? Acaba por ser. E portanto, muitas vezes as perguntas recaem sobre ele. Mas eu também quis saber... Primeiro quer saber como é que nasceu este Sportingismo. Eu sei que é uma pergunta muito clichê, mas de onde é que veio este amor pelo clube? Porque o meu pai era. Ok. E desde pequenininho ele foi falando sempre naquele clube. Olha, a gente acabámos por gostar do clube. Sim. Foi derivado ao meu pai. Ok. E passou para os filhos. Sim, sim, sim. Não passou para todos, mas para alguns é. Ah, não passou para todos? Não, não. Isto é um exclusivo que nós não sabemos. Não, não, não. Quem é que não é Sportinguista? Eu tenho irmãs que é BFQ, mas nós é Sportinguistas. Ok. E não se converteram ainda? Não, não. Não importa, não é? A gente somos a maioria. Ah, são a maioria. É o mais importante. Mas isso às vezes pode dar confusão lá em casa. Não dá, não dá. Ou não? Pronto. Mas para mim, por isso é que a Dona Dolores é que é aqui convidada e não são os seus irmãos. Claro. É o que é mais importante. Olha, eu tenho aqui imensas coisas para mostrar. Temos aqui um, isto é um cartaz do jogo contra o Manchester. Eu não sei, logisticamente vai ser complicado. Deixa-me só para a câmera. Isto é, este jogo não desmaiou? Este jogo de falar. Olha, quase que desmaiava. Este também desmaiava? Não desmaiei com isso, mas foi uma alegria. Foi só para chorar. Diga-me lá, conta-me coisas sobre este jogo. Ah, foi espetacular. E quando acabou o jogo ele disse, mãe, o Manchester está interessado em mim. Eu disse, mas não vais para lá, estou no boi. E ele disse, mãe, a mãe que não me corte as asas. E assim fui. Mas eu sinto que a mãe nunca lhe cortou as asas. A tua mãe deixou-o vir cá para Lisboa. É verdade. Ele já chegou a dizer que se não fosse a Dona Dolores, ele não jogava a bola hoje em dia. É verdade, é verdade. Como é que uma mãe deixa um filho ir assim para o continente? É assim. E como eu gostava muito de futebol. Eu era Maria Rapaz. Ok. E quando ele disse que queria jogar futebol, eu deixei ele a voar. Olha, veio à sorte. E quando ele viu que ele jogava a bola, ele dizia, a maneira dele jogar, ele dizia, este miúdo tem talento. E vou deixar ele ir. E foi. Custou muito, mas valeu a pena. E isso foi com que idade? Quando veio para aqui, ele tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. E esteve cá sozinho nos primeiros anos, não foi? Uns 12 anos ele esteve aqui sozinho. Depois veio para cá. Deixei tudo e veio para cá. Ah, veio para cá depois. Sim, sim. Para lhe dar apoio. Ok. Portanto, e isso, se não tivesse sido isso? Se ele tivesse continuado na Madeira, se cá hoje em dia era contabilista? Ah, não era ninguém. Ele era um pedreiro. Acha que não? Mas acha que se ele fosse para outra área, não seria o melhor do mundo também nessa área? Não, não. Nem pensar. Acha que não? Com a ambição que ele tem? Mas não. Se ele fosse pedreiro, ele nunca era o melhor pedreiro do mundo. Acha que não? Não, não há nada. Ah, eu vou discordar de si. Não, não. Ele, com o foco que ele tem, com a ambição que ele tem. Sim, mas não dão o valor como dão o futebol. Mas eu acho que ele teria que canalizar a sua ambição noutra coisa. Não, não acredito. Mas é o futebol. É a mãe a falar, eu não vou estar aqui a cantar. É, mas é o futebol. Hum, ok. E os outros filhos também são tão... Nunca se fala dos outros, não é? Tem que se falar dos outros também. Claro, claro. Também são tão focados nas suas coisas? Olha, o Hugo era um grande jogador. E ele, quando estava no Andorinho, ele queria ir para o Boa Fica. E eles não deixaram ele sair. E ele não tão desistindo do futebol. Mas ele era um bom jogador também. O Andorinho foi onde o Ronaldo também começou? Foi, foi, foi. Foi as escolas que o Ronaldo começou. E a Cátia e a Elma também jogaram ou não? Não, eu jogava sem brincadeira. E também jogou. Também jogou? E eu era casada. Era casada dos contra-solteiros. A gente jogava futebol. Ui. Não me diga que foi consigo que o Ronaldo aprendeu a fazer a vírgula. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Ah, então temos aqui, portanto, é um passado ligado ao futebol. E o seu pai também já jogava ou não? Meu pai nunca jogou futebol. Não, nunca jogou. Ah, ok. Como o amor pelo Sporting que passou dele, podia... Não. Olha, tenho aqui, quero falar da atualidade do... Agora estou a falar um bocado do filho. Mas vamos voltar à mãe e vamos andar aqui a saltitar. O Ronaldo também está em todas as zonas do jogo. Como é que, agora no verão, o seu filho esteve envolvido aqui na contratação, numa contratação muito falada no mercado, teve de contratar um pedreiro para mandar demolir a Marquise? Sim, sim, sim. Como é que foi? Chegou a estar lá ou não, na Marquise? Não, não, não. Não chegou a ir? Ah, tu e a outra contratação. Agora a outra contratação do Manchester, que essa é que interessa, foi o regresso à casa. Ainda há uma casa à que ele tem que voltar. É verdade, tem que voltar para quê? Consegue convencê-lo ou não? E já disse a ele, filho, antes da mãe morrer eu gostava de ver teus guardas no Sporting. Mas também se não for ele, é o filho dele. É o filho? É o filho, vem para quê? E joga bem a bola? Joga melhor que o Ronaldo. Olha, aí está ele. Paulinho, olha, este equipamento aqui não tens tu. Está tudo bem? Está tudo. Não tem lá em casa, está aí também. Não, não, não. Igual este não tens. Hoje toda a gente a quer ver. Hoje toda a gente... Eles nunca aparecem quando são os outros. Eu sou simpática. É, não é? Ele agora está... Ele é muito... Ele normalmente vem para aqui e invade o plano. Ele já apretença à casa. Pois já, pois já, pois já. Sim, sim, sim. Temos aqui dois embaixadores do clube. Temos aqui, à sua maneira... Olha, ele está com vergonha. O Paulinho está com vergonha. Ele costuma ser... Não, quando é o pote aqui, ele invade o plano e brinca com ele. Quando é a dona Dolores. Olha, está-se a despedir. Agora perdi-me. Estava a perguntar uma coisa gira. Da Marquise. Da Marquise. Não era só da Marquise, mas... Mas não chegou a estar na Marquise. Não, não. Olha, eu publiquei no Instagram uma fotografia a Zepo Ronaldo mudar a Marquise dele. Olha, é engraçado também mandar-me uma mensagem para ir mandar para a TV. E eu disse, a Marquise é destruída, mas não vai para a TV. Mas o quê? Queriam mandar a Marquise para a TV? Para fazer o quê? Um estúdio para o Big Brother? Para o teatro. Qualquer coisa para o teatro. Olha, Ronaldo, dá-me a tua Marquise. Ele levou isto até à Hungria. E ele não me deu. Fez ele muito bem. Que dava-me jeito. Eu tenho lá um terraço pequeninho. Dava-me jeito que aquilo mete-me essa chuva. Ai, não me faça rir. Dava-me jeito. Porquê? Não gosta de rir. Rir-se muito. Às vezes. O que é que lhe faz rir? Piadas. Às neiras. Às neiras? Às neiras. O Ronaldo tem sentido humor? Tem. Tem muito, não tem? Tem, tem, tem. Mas estávamos a falar de outra que eu me esqueci. Entretanto, tinha a ver com a regressão. Do Cristianinho. Era o Cristianinho. É isso que eu quero voltar. Porque quando me fala aqui em potenciais jogadores para o clube, eu fico atento. Então disse-me que o Cristianinho joga melhor que o Ronaldo? Joga, joga. É o que eu digo. Ele joga melhor porque o Ronaldo, na altura do Ronaldo, ele não tinha professor. E o Ronaldo é professor do filho. Para se ele joga melhor. À altura, ou seja, para a idade que ele tem, tem 11 anos. Joga melhor que o pai. Na altura. Ui. É. Então temos que assinar contrato. Ele já disse ao pai. Pai, quando a gente for viver para Lisboa e quer jogar no Sporting. É pá, tem que ser. Então, mas venha já, 12 anos, faça um contrato com um prémio de assinatura de 27 gomas de dedo. Olha, nunca se sabe. É pá, era muito importante isto. Ele com 13 anos, com a ambição que o pai tem, se calhar está a jogar nos séniores. Nunca se sabe. Nunca se sabe. E agora está a jogar no Manchester, não é? O Cristianinho também. Está, está, está. Vá a jogar. Vá a começar a jogar. Ok. Então, mas era bom? Era voltarem os dois? Não, nunca se sabe. Olha, o futuro de hoje pertence. Se o Ronaldo jogar até aos 60, como eu prevejo. Cá nada. Imagina o Ronaldo e o filho a jogar os dois no Sporting. Não era o seu sonho? Era o meu sonho. Era uma realidade mesmo espetacular. A dona de Loures ainda ia para a treinadora também. Cá nada. Ficava a família toda. Cá nada. Metia-se a Cátia à preparadora física, a Elma a guarda-redes, a treinadora de guarda-redes. Cá nada. Não dava uma para a caixa. Eu acho que percebe de futebol. Percebe, mas para jogar não. Fala muito de futebol em família? Fala-se. Qual é o tema que se fala mais a seguir ao futebol? Olha, coisas que se passam neste mundo. Tristezas. Tristezas? Só tristezas? E alegrias também, gente. Teve uma vida... Para mim a maior alegria é o futebol. Sem o futebol a sua vida era uma tristeza? Era, era. A partir do momento em que ele entrou no futebol a sua vida ficou mais feliz? Ficou, ficou. E vivo para o futebol. Eu adoro futebol. Eu sou capaz. Se me convidaste para ir jantar, e se der o jogo eu não vou jantar e fico a ver o jogo. Se for o Sporting a jogar. A qualquer uma equipa. Se o Moreirense estiver a jogar não vai ver? Não vai jantar? Não, vou jantar. Gosto de ver o resultado do futebol. Ah. Tem sempre a televisão ligada a ver a bola, é isso? Sempre, sempre. Não gostas mais de um desporto? Não, não ligo muito. Mas é futebol. Então e quando o futebol... Quer dizer, eu acho que o Ronaldo só vai terminar a carreira aos 60. Mas um dia o futebol vai deixar de jogar, não é? Como é normal. Nesse dia o futebol vai continuar a ser o principal na... Ah, vejo sempre. Ele pode não esgore, mas vou-vo sempre. Ok. Já pediu a devolução do dinheiro ao senhor que fez a estátua do Ronaldo? Não, não. Sabe o que eu... Mete lá a estátua só para vermos... Diga-me lá sinceramente. Agora sinceramente. Ficou mal feito. Ficou mal feito. Ficou, ficou. Não tem nada a ver com o Ronaldo. Sabe quem é que eu acho que foi? Eu vou lhe dizer. Está a ver o árbitro Pedro Henriquez. Mete lá o Pedro Henriquez agora só para ver. Só para ver... A dona Dolores não sabe, mas isso... Aquilo é uma... Olha o Pedro Henriquez. Olha essa do blazer azul. Não, não, não. A do blazer azul. Essa. Olha, aí está ele. Olha. Acabou de dizer que tu eras o jogador preferido. Foi em off. Foi em off. Acabei de perguntar qual é o seu jogador preferido. Está tudo bem? Olha o bojinho. Oi. Marca um bojinho amanhã para mim. Olha. Vai lá ao estádio? Vou ao estádio, se Deus quiser. Se não vou mexer aqui a contoigue. Mas olha, em off, agora vou deixá-la envergonhada. Acabei de perguntar qual é o seu jogador preferido. Palhinha. Palhinha. Disse-me isso. Foi o seu senhor. O nosso Robocop. Aqui uma... A mãe do nosso... Pronto. Um dos nossos produtos da formação. O que é que tem a dizer aqui a um jogador do Sporting? Qual é a sua recomendação para um atleta de alta condição? Olha, eu desejo para ele tudo bom como eu desejo para o meu filho. Olha. Na carreira dele. Grande responsabilidade. Eu agradeço. Eu agradeço. Tudo bom. Sabe que o Palhinha, quando esteve aqui, nós estivemos a ensaiar quando ele ia conhecer o Ronaldo. Estivemos a ensaiar para ver como é que ele ia... Porque ele é uma responsabilidade. Ele já conhece o Ronaldo na seleção. Sim, já conhece. Foi a primeira vez que ele foi à seleção. Estivemos a fazer aqui a ensaiar. Ainda bem. Ele depois, não sei se cumpriu ou não, mas... Eu desejo-lhe tudo bom na vida dele. Tudo bom. E eu a vocês também. É isso? Obrigado. Já viu... É um prazer. Hoje vêm todos. Ele nunca cá vem. Olha. Nunca cá vem. Hoje aparece... Depois chamar foi o Paulinho. Ah, foi? Vou chamar ali ao balneário agora. Sabe o que é que ele... Ele vem para aqui para não fazer o banho de gelo. Ele vem para aqui e aproveita. Vai fazer agora. Faz bem. A provoca é que faz bem. O Ronaldo faz banho de gelo? Faz, faz. Quanto tempo? Ele faz um bom pedaço. É? E quando eu estava com ele, ele me mandava ir fazer. É, pá. Mandava fazer? E fazia-me, fazia-me. Já fez banho de gelo? E saia de lá, parecia... As minhas pernas parecia carne congelada. Não acredito, já fez banho de gelo. Mas o Ronaldo aguenta mais do que eu. Não tem comparação. Hum, não lhe dá luta também? Não, a minha ideia de noado é ele. E ele obriga eu for fazer também. Também faz banho de gelo? Também faz. Ah, e é tudo lá em casa. Bem, os colegas do Cristianinho a verem desenhos animados. E ele no banheiro a fazer banho de gelo. É espetacular. E sauna também gosta muito de fazer, não é? Gosta. Gosta de fazer sauna também? Ele gosta de variações de temperatura, não é? É. Está bem. Então olha, segue a risco ao plano. É um prazer e gostei de falar também até amanhã. Jogos? Não, já não. Ele agora usa... E não como os vi ele. Ele agora comenta a arbitragem, usa sempre estes blazers mais arriscados, não é? Um blazer com um corte italiano. Olha, uma curiosidade que eu tenho, isto não sei se é uma pergunta... Eu digo as coisas também, como a Dona Loura estava a dizer, que é, o Ronaldo hoje em dia tem, pá... Hoje em dia não vos falta nada, não é? É verdade. Eu sei que nem sempre foi assim, não é? Eu queria saber se a Dona Loura, por exemplo, vai ao Pinho Doce, ao supermercado, comprar... Por que não? Não, claro que sim. Não, não é isso, não é isso. Vai comprar... Não, claro que sim. Mas vai... Só vai a promoções e vou... Ah, é isso que eu lhe ia perguntar. E vou. Compara, imagina, compara o... Quer comprar... Entre tomate cherry e tomate chucha, ver qual é que é mais barato. O mais barato trago para casa. Ah, isso é bom. A promoções. Ah, isso é bom. Então, temos que dar o valor às coisas. Exatamente. Não esbanja o dinheiro? Não, não, não. Não, senhora. É a vida que está a todos. Espera aí que temos aqui mais gente, olha. Olha, hoje vem toda a gente. Oh, quem está aqui? Está tudo bem? Beijinho. Está tudo bem? Seu menino, como é que está? Está espetacular. Ah, ainda bem. Está quase como o seu. Achá lá, achá lá. Como é que é? Tudo bem? Está tranquilo? Está tudo. Está nervosa? Não, não está nada. Agora está... Estou mais cansada do que nervosa. Olha, nunca vêm cá quando vêm cá os jogadores. É especial, é especial. Já nos vemos. Está logo, está logo. Até já, até já. Bem, nunca entrou tanta gente aqui dentro. Ah, já veste. É mesmo especial. Tem que ver mais vezes aqui. Ah, é, não é? Sim, sim, sim. E pode pedir merchandising. Depois pede umas camisolas para si. Já tem. Ou para o alunho dá-me sempre camisolas. Dá, pois. Só a minha que olhe. Depois também não... Pronto, não... Quem sou eu? Mas o Ronaldo vende para quem vai recompensar as vendas. Ah, é? Oi! Vai, vai recompensar. Pois é. Sim, mas aí tínhamos que pedir aí um reforço do stock. Pois é. Era o meu chefe ser o que venda eu. Como é que foi? As vendas... Pois, foi. Foi uma louqueira. Foi? Acabou com o stock, se calhar, já, não? Acabou, acabou. Mas já está aí outra vez. Olha, quero falar aqui um bocadinho de rivalidades. Rivalidade com o Messi. Acha que é melhor mãe que a mãe do Messi? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Conhece a mãe do Messi? Isso. Conhece? Isso. Quando o Ronaldo foi ganhar a balador, eu conheci ele, a ela, o pai, o Messi e a mulher. Já jantaram juntos? Jantaram não, mas já tivemos juntos, todos juntos. Porque eu estava com o Cristianinho e eu disse a Cristianinho, olha o Messi. Ele disse, não é que não é o Messi, ele é muito pequenininho. E ele puxou para dele, foi engraçado. O Cristianinho já é melhor que o Messi. É, é, é. Já é melhor mesmo? É, sim senhor. Ah, então temos aí um momento ou não? E o Messi é boa pessoa. É boa, claro, então. É muito boa pessoa. Sim, sim, sim. Como é que é essa, ou seja, nós só vemos aqui, ah, está aqui o momento em que o Cristianinho conhece o Messi. Foi aqui o momento em que se conheceram? Foi, foi, fui aqui. Foi sim senhor. Nós só vemos, não é? Isto depois, o que nós vemos é o que os jornalistas dizem, não é? A rivalidade. Isto é engraçado do Cristianinho dizer, isto é um Messi, ele é tão pequenininho. Tadinho. Achou que era um porta-chaves. Ele não acreditava, olha, o Ronaldo está dizendo a ele. Olha, ele cara espantado, ele ficou espantado quando vi ele. Ok, ah, pois. Mas ele é boa pessoa. Isto foi no abalador, não foi? Foi, foi, foi. Não sei se isto foi na França, já não me lembro. São tantas, não é? São tantas. Onde é que tem espaço para... Já usa, admita lá, já usa uma abalador com pisa-papéis lá em casa, ou não? Não, não. Já são tantas? É verdade. Era pelo Timaz, roubarem-lhe. Olha, uma bicada. Isto é daquelas para dizer para a Câmara. Roubarem-lhe uma bola a ele, mas não, faz mal. Mas também tantas, não é? E depois também, às tantas, é só um objeto, não é? Nós sabemos o que é que ele vale. Mas tem valor, tem valor. Quanto é que conseguimos pôr no OLX à venda? Uma abalador? Ah, não faço a mesma ideia. Mas? Deve custar umas patacas. Mas estão lá, onde é que estão as bolas? Está no museu. Ah, está no museu mesmo. Está no museu. No museu no Funchal, certo? Sim, sim, sim. Ok. Não ficou com nenhuma em casa? Não. Mas já pegando elas todas, não é pior. Andava assim com uma na mala? Não há nada. Não pedoia. Não. Porque aquilo é pesado. É pesado? É pesado. Quantos troféus é que o Ronaldo já tem neste momento? Muitos, muitos. E não acha que devia haver um troféu para as mães também? Eu acho que sim. Não acha? Era uma boa ideia. Olha, eu gostava de ver a estatística das mães, por exemplo, da dona Dolores e da mãe do Messi, e ver qual é a média de abraços por dia que dão ao filho. Ah, penso que era eu que ganhava. Ganhava? Ganhava. Era eu. Está muitas vezes com o seu filho hoje em dia? Estou menos do que antes. Agora estou menos. Já viveram juntos alguma vez agora? Já, já, já. Eu vivi aqui e vivi em Manchester com ele. Na primeira vez que ele lá esteve? E em Madrid também. Portanto, em Manchester, quando ele foi para lá a primeira vez, certo? Ele foi para lá dar apoio. Ok. Vivia com ele. E depois em Madrid? Em Madrid também. Em Turim, ele já está crescendo? Em Turim já tinha namorada. Não, tinha namorada, mas é namorada que se rasca com ele. Ora bem, ora bem, ora bem. Tem que sair. Pois é, agora também já é, é uma palavra sempre, mas já é sogra, não é? Sim, já sou sogra há muito tempo. Sim. Gosta da Georgina? Sim, sim, sim. É boa pequena. Boa pequena. É uma expressão muito da madeira, não é? É, é. A impressão que eu tenho sempre, os jogadores de futebol, a maior parte dos jogadores, quando há férias, vão para Ibiza, todos juntos, para os copos. E o Ronaldo está sempre a família. Sim, é verdade. Não como as tivemos, derivado da pandemia, não, sim. Afastou-me até 100, mas a gente quando pode está-se todos juntos. E acha que parte do sucesso dele é também ter-se, porque a ideia que eu tenho é que o Ronaldo deve ter 10 pessoas na vida em quem confia. Eu penso que sim. E eu, a minha punhão, ia ser um grande pilhar para a vida do Ronaldo. Se não fosse eu, ele nasciava onde chegou. Como é que, tem história, eu sei que há uma história, eu não sei se é boa recuperar aqui, que é quando o Ronaldo foi convocado, quando jogava nos juvenis, foi convocado para e jogar à madeira e não... Ele não foi, foi castigado. Quero-nos contar isso. Eu soube aqui em private. Ele fez alguma asneira e ele acabou por não ir e ele chorou e ele queria abandonar o futebol e disse, filho, também se te fizesse alguma asneira, se estivesse com a mãe, a mãe ia te castigar. E eles fizerem bem, filho. Ah. E ele compreendeu, ele compreendeu. A mãe não pode ser sempre a amiga, não é? Claro, claro. Mas o que é que ele tinha feito? Eu acho que ele tinha roubado um iogurte a um colega. Acho que foi. Mas ao menos foi um iogurte de pedaços ou era um natural? E ele foi castigado a despejar os contentores do luxo e ele passava na sala e era o Quares Martins e dizia assim, Ronaldo, vais te farrar. E ele disse, há um dia, ai, e tive. E tive. Um ou dois? Ou trinta? E tive. Ah, então roubou um iogurte e não foi convocado. Poxa. Então, o que é que eu lhe quero perguntar mais? Tenho aqui, eu quero falar também, disse que o sportinguismo veio do seu pai, queria saber um bocadinho mais da sua história de vida. Agora é aquele momento que já fez, provavelmente, na TVI, em todas as conversas, não é? Portanto, tinha um pai sportinguista, não é? Como é que foi, sei que ao início não foi, não é como agora, não é? Claro, claro. Como é que foi, até chegar aqui, quando é que, como é que foi, ou seja, como é que foram os primeiros anos da dona Delores, até ter filhos? Olha, fui trabalhar muito para sustentar os meus filhos, dar uma boa educação a eles, e dar... O que é que fazia? E fazia a obra de vemos, fazia cestos. Fazia cestos? Fazia cestos. Tentei transmitir tudo do bom para eles. E na altura, como o Ronaldo também fica um bocadinho mais no treino a fazer livros, também ficava mais de duas horas a fazer cestos, ou não? Fazia, fazia muito, porque eu sustentava a minha casa e tinha que trabalhar muito. Isto foi, na altura, tinha que idade, mais ou menos? Tinha vinte e tal. Vinte e tal. O seu primeiro filho nasce, tinha que idade? Tinha vinte. Ok. O Ronaldo é o...? É o quarto. É o quarto filho. É. Então, e a diferença que foi desde o primeiro até o quarto filho...? Foi mais da Cátia para o Ronaldo. A Cátia tinha oito anos quando o Ronaldo nasceu. E tinha trinta anos quando o Ronaldo nasceu. Ok. Isso sempre foi uma coisa que lhe incutiu. E isso vem dos seus pais? Essa cultura do trabalho vem da onde? Sim, isso vem dos meus pais. O que é que os seus pais faziam? Faziam a obra de vemos. Também? Ah, então... Se calhar era nisso que o Ronaldo tinha ficado, se não tivesse ido para a bola. Ou não? Não, nem queria. Nem queria que ele fosse para a obra de vemos, que é muito duro. Estamos a falar do quê? Como é que eram os horários? Como é que era...? Eu começava às cinco e meia da manhã. Tão cedo. E acabava às sete da tarde. É para ser muito tempo. Era muito tempo. E tinha tempo ainda para estar com os filhos? Não, nessa altura eu não tinha os filhos ainda. Não, quando começou... Era solteira. Na altura comecei a obra de vemos, era solteira. Depois de casada comecei a trabalhar, mas já não fui tente. Mas fazia a obra de vemos. Que moras é que tem então antes disso dos seus pais? Dos meus pais. Os meus pais punham a gente a trabalhar. Não, não tenho boas memórias dos meus pais. Não tem boas memórias? Não. O que é que... O meus pais queriam por a gente a trabalhar, para fazer dinheiro. Ok. Então, mas isso para mim pode ter... Acha que não lhe deu coisas boas isso? Olha, é aprender a dar mais valor à vida. Então, e se calhar, se calhar foi uma coisa boa, não é? Ou seja, apesar de tudo essa vida dura, se calhar passou para si e depois para o cristiano, não é? Pois, é verdade, é verdade. Mas os seus pais, portanto, trabalhavam nessa altura no gym. Mas porquê é que diz isso? Agora, não quer ser demasiado invasivo, não é? Não quer entrar demasiado na sua vida. Mas o que é curioso... Porque é assim, o meu pai era assim, chateava a gente no fim de semana, porque eu chateava e trabalhava mais. Fazia mais quantidade de sextos. Por isso, ele tentava-me chatear, porque normal, não deu normal e fazia 110 sextos. 110 sextos? E se ele me chateasse, ele fazia 130. Então vem daí a mentalidade de bater recordes. É, é. E o meu pai chateava-me porquê. Porque o meu pai põe os filhos a trabalhar muito. Mas desde que idade é que trabalha? Porque eu nunca tive uma infância feliz. Era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Desde que idade é que... Na minha casa, só ouvia dizer trabalhar. Qual é que foi o seu primeiro brinquedo? Ah, não me lembro. Não teve brinquedos? Ele não me lembro. Porque é assim, eu fiquei à órfã de mãe com seis anos. Foi para um orfanato. Ok. E depois o meu pai casou com uma mulher que tinha cinco filhos. E o meu pai ficou viúvo com cinco filhos. Já fez dez. Depois a minha madrasta teve mais de três filhos. Naquela casa havia três filhos ali. Portanto, não havia brinquedos. Sempre esteve rodeada de muita gente? Sim, sim, sim. Então e nessa fase no orfanato, é nessa fase? Tem memórias boas? Tem memórias más? Sim, no orfanato teve boas memórias. Teve más e teve boas. Ok. Então, não sei do que é que sendo mais confortável a falar, mas aí nessa altura do orfanato, o que é que tirou daí que hoje em dia... Educação. Tirei educação. Ok. Era um orfanato, era... Era católico. Era católico. Era católico. Ok. Aí se calhar nessa altura era mais praticante. Era. Era que eu tinha que ir à mesa todos os dias. E depois perdeu isso? Perdei. Perdei depois de casada. Ok. Quando era solteira, a gente ia-se à mesa, mas ia perder depois de casado. Ok. Então e hoje em dia, continua a ter a família inumerosa, não é? Tem imensos netos. Sim, sim. Tem neste momento... É a maior... Dez. Dez netos. A maior alegria que eu tenho é os meus netos. Quando era... Teve não sei... Teve quantos irmãos? Oito irmãos? Eu tive... Cinco, oito e... Dez. Dez irmãos? Tem dez netos? É sempre aos dez? É. Era o site, mas agora passou por os lés. É muita gente. É. Falta um para a equipa de futebol, não é? A nossa casa ficava cheia. Então e agora nos últimos anos, veio o Cristianinho, veio o... Como é que se chama ele? É Eva? O... Mateu? E a Lana. Como é que é agora a sua relação com os seus netos? É boa, é boa. É boa. Eles têm... Eles também têm... Que idade é que têm? O Mateu e a... Tem quatro. Quatro anos? Quatro anos. Ainda não jogam a bola? Não, não. O Mateu já vai dando uns toques. Já vai dando? Já vai dando. Já vai dando. O Cristianinho depois sempre muito para ele. E quer que eles sejam jogadores de futebol todos? Olha, se eles gostarem, se eles se sentirem felizes, também fiquem felizes. É o que eles quiserem, não é? Claro. Ok. Mas, entretanto, eu há bocado estava a falar numa... Não sei se se lembra, a dona Delores publicou há uns tempos uma fotografia com o número sete do Sporting. E o Tabata comentou a dizer, ah não, esse é que é o meu número. Não se lembra? Não me lembro. Ah, já fiz tanta coisa, só olhar... A minha memória já vai freqsando. É que ele chegou a comentar a dizer que o número sete era dele. Sim, sim, sim. Chegou a relamar para ele o número sete. É dele por enquanto. Quando o Ronaldo vier, passa a ser para o Ronaldo. Ora bem, ora bem, ora bem. Por acaso, já viu, estavam lá numa Manchester, tinham a rotina dele. Chegou o Ronaldo, fica com o sete para ele. Já venho. Há mais algum jogador que consiga fazer isto? Acho que não. Não é? Não há nenhum? Não há nenhum. E de onde é que vem isto do sete? Olha, mas... Tudo bem? Cá está. Eu gostei, eu gostei. Olha, é a primeira vez que ele vem aqui. É a primeira e a última. É a primeira e a última. Bom, sorte para amanhã. Obrigado, obrigado. Então tivemos aqui um breve momento de cinco segundos em que tivemos Ruba Namari no podcast. Nunca veio cá. Gosto dele, gosto dele. Ele é bom treinador. É, não é? Mas olha, isto hoje está a ser um dia de estreias. Pois é. O Ronaldo, se quisesse, conseguia-se meter aqui. Ou não? Ele tem jogo hoje, como é que ele... Mas se não tivesse jogo? Penso que não. Qual é que é a rotina dele antes do jogo? Hoje tem jogo com o... A rotina dele é tomar o pequeno almoço, vá treinar e depois vá descansar o almoço, dorme um cenonho para a noite estar bem. Dorme sempre a cesta, ele? Sim, sim, sim. Não falha. Ah, não falha. Não falha. E depois para estar bem no jogo. E depois do jogo, o que é que ele faz? O Júlio toma banhinho, olha o seu espelho e depois vai vir para a Macheça, que é família dele. Ele dete-se a que horas? Um mais tarde das horas. Dez, onze horas. Mais tarde também não. Ele não é... Há um dia que fica, tipo, no Instagram até às duas da manhã? Cá nada. Cá nada. É muito disciplinado? É, é. E não é cansativo para ele e para si também, essa disciplina toda de... Porque ser o melhor não é fácil, não é? Pois não. Mas porquê que alguém se mete nisso? Porquê que alguém quer ser o melhor? Olha, sente prazer. A Dona Dolores também tem isso? Também quer ser a melhor em alguma coisa? Não. Sente que é a melhor do mundo em alguma coisa? Não. Toda a gente tem uma coisa que faça que acha que é mesmo boa a fazer. Eu sei que é difícil dizermos bem de nós próprios, não é? É uma coisa que parecemos arrogantes. Mas... Estou à espera que tu me digas a mim. Eu acho, por exemplo... Eu vou-lhe dizer. Eu acho que, por exemplo, a Dona Dolores está muito bem à frente das câmaras. Eu acho que sou a melhor mãe do mundo. Está a ver. Pronto. Acha que nasceu para ser mãe? Acho que sim. E sempre soube isso? Ou quando era miúda não via isso assim? Não. Sempre pensei em ser mãe. Mas sempre achou que a sua missão era ser mãe? Sim. Sim. Desde o momento que comecei a namorar, penso que vou ser mãe. Sempre pensei. E o Ronaldo também tem essa coisa paternal também com os filhos? Também é um pai... É um pai certinho. Presente? É, é, é. Ele tem que conciliar, não é? Ele tem os seus horários, não é? Eu perco muito tempo fora dos filhos, mas ele é um pai exemplar. Tem muita ajuda? Quando estão fora, quando estão em estágio... Sim, tem a gente que ajuda, ou seja, sim, sim. Os meninos têm babás, têm empregados lá que façam muita coisa, sim. Eu estou a imaginar uma equipa de 27 pessoas. Porque a gente dos 4 filhos dá trabalho. Pois é. Mas como é que ele se consegue concentrar? Nós éramos 3 irmãos, os meus pais estavam sempre a dizer que não tinham sossego. Como é que ele consegue ser o melhor do mundo com 4 crianças lá em casa? Tem pessoas que lhe ajudam e tem a namorada a dar-lhe muito apoio. Sim. Isso conta muito. Mas ela é um grande apoio ao Ronaldo, eu sinto. É, sem dúvida. Grande parte dos posts do Instagram dela são com o Ronaldo, por isso é que eu digo isto. É logo um indicador. Ela dá muito apoio a ele. Não acha que às vezes é injusto a pouca atenção que se dá às pessoas que estão na vida dos jogadores? Só se fala dos jogadores. Mas há sempre alguém por trás também. A mãe, a namorada... Claro, claro. Também tem valor. Tem que ficar a família toda, não é? Tem, 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 tem. Tem valor, tem valor. Então, e já temos ali toda a móvel, não quer ligar ao Ronaldo? Não, ele deve estar descansando. Tentamos só, se não der, só mandar um beijinho. Na Suíça é uma hora a mais, não é? Não é. Na Suíça é as horas iguais a quem? É uma e quarenta, sim. Talvez, sim. Só mandar um beijinho, só para ouvirmos aqui. Ele já me mandou a mensagem hoje. Já mandou? Manda-lhe sempre a mensagem. Olha, quero dizer que eu mandei a mensagem a ele. Acho que é o tal da manhã. Aia, bem. Ele já me respondeu. Obrigada, mãe, e beijinhos. Verdade, verdade. Olha, eu vi aí o número dele. Não vi nada, estou a brincar. Está, mas não me faz diferença. Não, estou a brincar, estou a brincar. Ele a escrever mensagens de usar abreviaturas. Estava aí um beijo com abreviaturas. Estava, não sequer reparei. Estava, estava. Deixa eu ver. Estava com abreviaturas. Estás mais a par do que eu. É toda moderna, te escrevi o quê? Está aqui as mensagens que ele manda-me. Obrigado, mãe, beijos. Não fala nenhum, olha aqui. Mandam uns emojis. Olha aqui. Aqui também foi no dia do jogo de sábado. Está a chamar. Está a chamar? Mete a outra. Diga onde é que está depois. Tivemos azar. É o chamado de morrer na praia? E pode estar em reunião. Claro, sim. Pode estar no banho de gelo. Quando ele diz, é mais chata. Quando eu não atendo, é que eu estou a que pode. Está lá. Claro. E uma curiosidade que eu tenho que é, os outros filhos, os seus outros filhos não podem ficar ciumentos às vezes? Não, não sei o quê. Mas tem que saber lidar com... O irmão deles é o melhor jogador do mundo, não é? Às vezes pode ofuscar, não é? Como as pessoas estão interessadas no Ronaldo, podem se sentir ofuscados. Como é que... Não, mas eles não. Mas tem que ser então os grandes irmãos. Às vezes eles dizem, é o menino da mãe. É o menino da mãe. Mas também ele é o menino deles. Delos. Sim, sim. Mas não fica ciumentos. Não. E ele é ciumento ou não, o Ronaldo? Não. Não é? Ok. Boa. Mas isso vem da mãe, então. É saber gerir os filhos, não é? Porque eles não sejam... Sei lá, porque é normal. Olha, se o meu irmão fosse o melhor jogador do mundo, eu ficava invejoso. O Ronaldo tem... Eu fui ter ido ao Ronaldo igual ao meu. Em quê? Em quê? Ele até me usa. E também sou também a usar. E quando eu digo que consigo fazer, eu consigo. E ele luta para fazer. E ele sai a mãe. Então, um defeito do Ronaldo. Até me uso. Até me uso. Ah, queria mais que isso. Até me uso. E a qualidade, é ser tão trabalhador. É. Acredita naquela coisa de que ele... Ou seja, o Ronaldo diz que o Ronaldo é o trabalho, o Messi é o talento, não é? Diz isso. O que é que acha disso? O que é que acha... Não acha que são os dois ambos trabalho? É tudo derivado do trabalho. É, não é? É. Mas o que é que fez com que o Ronaldo chegasse aqui? A gente sem trabalho não consegue. Também acho que sim. Também acho que sim. É o trabalho. Mas o que é que acha que fez? Ele teve uma bola quando era muito pequeno. Começou a jogar. O que é que fez com que ele chegasse tão aqui? Ele começou a interessar-se pelo futebol tão muito cedo? Porque a gente... A nossa casa é futebol. E ele teve aquele bichinho a jogar futebol. E eu lembro-me no Natal e comprei-lhe uma bola. Enquanto tive bola, uma veio para casa. Ele arrebentou a bola e veio para casa. No dia de Natal. Arrebentou a bola? Tanto desponta para as que deu na bola, que arrebentou, rasgou a bola e depois de arrebentar a bola, que veio para casa. Então, enquanto ele não tinha um contrato, achava graça ele andar a partir jarras em casa? Olha, paciência. Era o que era. Já pagou as jarras todas. Já pagou. Mais que isso. Ele oferece-lhe muita coisa? Ofereço. O que é que foi a coisa que ficou mais surpreendida de ele lhe ter oferecido? Foi o carro. Foi um carro que treinou-te e ele ofereceu-me logo um carro. Quer dizer aqui o carro ou não? Ele ofereceu-me um Porsche. Afertou-lhe um Porsche? A dona de louro anda de Porsche, anda bem montada? Às vezes. De cor é que é? É branca. Hum, para dar nas vistas. Eu agora ando menos com ele. Depois de me dar o AVC eu ando menos. Sim. Mas de pouco a pouco eu vou recuperar, se eu quiser. Eu queria dar uma voltinha nesse Porsche. Mas com a dona de louro a conduzir. Mas tens que ir à madeira. Ah, que ele está lá, não é? Ele não vai para aqui, de certeza. Ah, mas porquê? Eu aposto que a dona de louro a se quisesse conseguir meter aqui. Sim, mas não vale a pena. Também acho, não é? E a dona de louro a se é conduz ou tem alguém que conduz? Eu conduzo. Ah. Então e vai comprar o tomate cherry de Porsche? Nunca se sabe. E já disse a ele, eu quero um Ferrari. Quero um Ferrari? Ele disse, o Ferrari anda muito, mãe. Ele sempre gostou de carros? Sempre, sempre. Tu e ele não têm um para mim também? É engraçado que quando ele começou a trabalhar e eu chorava muito na minha vida, ele dizia, ah, mãe, que não chore. Quando eu for grande, mãe, eu vou jogar futebol e vou-lhe comprar uma casa e um corre. E fiz isso que ele fez. Mas chorava porquê? Dificuldades que eu passava da minha vida. Querer dar e não ter a eles. E ele dizia, ah, mas que não chore, que eu vou-lhe dar um corre e uma casa e tirar do trabalho. Mas não dava? Será que não dava? Dava outras coisas, não é? Não. Não é só as coisas materiais que se dá. Sim, mas ele também era um miúdo, queria coisas e não tinha para lhe dar. Os colegas chegavam à escola com coisas e ele não tinha? E ele dizia, mãe, sabe que no clube os miúdos têm calças de marca, a mãe não pode, a mãe não pode te dar, filho. Tu vais vestir aquilo que a mãe comprar. E aquilo ficava uma mágoa. E ele disse, quando eu for grande, mãe, nunca vai-te faltar nada. E foi verdade. Foi verdade. E eu digo sempre, filho, tu dás com a mãe, tu recebes a sequer que as duas. Então, mas ele aí não recebia as calças de marca, mas depois, em campo, provava, era aí que ele ganhava os outros. Ah, mas ele gostava de andar moderno e não podoia, e aquilo que gostava me chorava, que queria dar e não podoia. E não podoia custa bastante. Mas olha, tudo isso já passou. Mas sentia-se culpada? Não, 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 culpada não. Ele sabia, ele sabia, ia dizer, filho, não falta o comerzinho na mesa, é o que interessa. Exatamente. É o que interessa. Ele sabe que eu não andava porque não podoia. Ele dá valor às coisas, dá. E cumpriu a promessa dele. Cumpri. Ele prometeu mais alguma coisa? Mais que isso. Ele disse assim, vou tirar a mãe do trabalho, que a mãe não precisa trabalhar tanto. E fui, palavras sagradas. Às vezes tem saudades de trabalhar? Tenho. Tem saudades de trabalhar? Tenho, tenho. Então, porquê que não faz lá uma perninha nos vinhos? Ele disse que a mãe não tem necessidade. Não vale a pena. Mas fazia-a feliz ir e voltar a trabalhar lá? Não sei, talvez. Então vai um dia. Eu vou consigo. É verdade, sabe que nós já trabalhámos juntos? Que há nada. Já trabalhámos juntos? Aonde? O anúncio da Banana da Madeira. Tu foste. Eu estava na agência que escreveu o anúncio. Podemos ver o anúncio já agora. Não me lembro. Mas lembra-se o anúncio ou não? Lembra-me, lembra-me do Anúncio da Banana. Aqui está. Está com um grande acting. Foi a sua primeira experiência enquanto atriz? Foi. Estava nervosa? Fui a primeira. Estava. Maquilhagem, luzes. É. Vamos lá ver aqui. Mas é engraçado que havia miúdos que não gostavam de Banana e depois eles a gostar de Banana. Olha. Aqui está. Está bonito isto. Está bem filmado. Está bem filmado. Dois meus filhos, nunca faltou o pão. E a Banana havia sempre na mesa. Lembro-me do tempo passado. Ver os meus filhos pegaram num pedaço de pão. O banal de que estava... Era uma alegria quando eles estão pequenininhos a comer banana. Minha filha já tinha saltado à janela para ir para o quarto. Com três bananas abaixo do braço. É verdade. Venho à Madeira e eu levo banana para a de mim. Mas está a representar muito bem. E até em Manchester levava muita banana para o meu filho comer. É verdade. Porque é um alimento muito bom. Quem sabe apreciar... Isto não é falar. Quem sabe apreciar a nossa banana mais doce. É mais pequenininha, mas é mais doce. Tem outro sabor. Tem aquele gosto. Não tem explicação. Mas isto... Conseguiria... Muito bem. Muito bem. Era a segunda melhor exportação da Madeira. Ah! Foi a primeira publicidade que fiz. Foi a primeira? Falta uma estátua da Banana da Madeira também ali no aeroporto. Mas ficou tudo bem, graças a vez. Apareceram uma néspera. Aqui foi... Mas lembra-se de filmar isto ou não? Lembro-me, lembro. Era uma equipa grande, não? Era. E se eu lhe perguntar, consegue distinguir uma banana da Madeira de uma maneira normal? Olha, para te falar a verdade, agora eu não consigo. Porque eu fiquei sem paladar. Ah, pois. Depois me dar o AVC e fiquei sem paladar. Mas eu percebia de antes. Tem algum impacto agora na sua vida quando teve o AVC? Foi recente, não foi? Tanto. Fiz um ano. Tanto. Não desenvolve muito o brosso. E a maneira, o a falar, gaguejo muito. Não, não noto nada. Mas eu noto a minha língua, aprender. Sim, tenho... Mas aos poucos isso vai melhorando, não é? O médico diz que sim. Perdi o cheiro, perdi o paladar. E eu não consigo ter o cheiro, não me xera nada. Não tenho paladar de nada. Então o quê? Pouco a pouco vou recuperar, se diz que quiser. Mas eu acho bom não ter olfato, por acaso. Olha. Não acha? A custa, como ir na xerear, na... Não sei. Olha. Estou-me habituando. Estás-se habituando, não é? Estou-me. Habitua-se facilmente a novas fases da sua vida? Sim, sim. Bastante. Quando o seu filho muda de clube, quando há um novo desafio na sua família, vê isso... Não fica nervosa? No princípio ficava. Agora não. Já me habituei. O que é que agora podia... Críticas também, havia muitas crises no princípio. Dizia mal de mim, mal das minhas filhas. Dizia mal de mim. Olha, houve um dia, no princípio, e estava a mexer, fui à Madeira fazer uma visita aos meus filhos. E um dia fui eu embora, tomar um pequeno almoço. Estavam lá três homens a falar, a dizer, oh, o Ronaldo ganha tanto por hora, tanto, não sei o quê. Para dar à vaca da mãe e às cabras das irmãs. E aquele dia me mexeu com o sistema nervoso. Deixei-lhe, acabou de beber café, encheu ao padrinho, bati no braço e disse, você conhece a vaca da mãe dele? Não, me diga que é uma fã dele. E disse, estou feio e morro por ele. E disse, ela era a vaca, se andasse a pastar com você, com você. E o homem ficou meio atrapalhado, se não fosse porque ele dava-lhe um morro. E o dono do estabelecimento, vi que estava ficando irritado, veio e disse, sabe quem é esta senhora? E ele disse, ah, é uma fã do Ronaldo. E eu disse, estou fã do Ronaldo e morro por ele. E ele disse, é a mãe do Ronaldo. Ah, desculpe, se abre-se um buraco aqui e enterrava-me aqui. Claro. Pô, senhor, não julgou as pessoas sem conhecer. Ah, ele disse que a senhora era arrogante, empenado. E eu disse, é mais uma razão para o senhor não julgou ninguém. Quem é você? E, olha, muita vez me exaltei. Há muita gente que diz que o Ronaldo é arrogante também. Mas não é, não tem nada de arrogante. Falem sem conhecer. Claro, mas sabe-se o que pode ser é ele, não é? Pois. É o melhor? Mas isso não vale a pena ser arrogante. E eu digo a ele, Ronaldo sejas um medo sempre confusto. E ele é assim. Não sabia dessa história. Já tinha contado essa história? Nunca tinha. Já, já contei muitas vezes. Esses três que eram enviados do Messi. Também, quando eu vou à Madeira, nessa altura, eu ia ao banco e estava na filheira, a diretora dizia para eu, opa, disse, não, vou esperar para a minha vez. O quê? O quê? Não percebi. Estava muita gente na filheira. Ela pediu-me para eu entrar para, para não estar a ler, mas eu disse, não, vou esperar para a minha vez. Ah! Que eu sou mãe do Ronaldo há muitos anos, não, agora. E eu a esperava pela minha vez. Porque eu também não gostava que tivesse algo, estava de filheira e que alguém passasse à minha frente. Então, mas tem alguma história que nunca tenha contado? Tente lá lembrar-se agora. Do Ronaldo ou sua com ele, assim, dos... Uma história recente, se calhar agora, por exemplo, o de Manchester ou uma... Não me lembro. Como é que foi o regresso agora a Manchester? Falaram disso? O regresso a Manchester agora, eu vi numa... Eu vi que estava emocionada. Ah, bastante. Bastante. Mais um bocadinho aquilo era natação. Tens lágrimas. O Ronaldo chegou dentro de campo, fez maçã e vir a eles a cantar o nome dele, que lhe dá uma emoção muito forte. Fiquei muito feliz dele ir para a Manchester. O estádio todo a cantar o nome dele? É verdade. 75 mil. Já viu? Fiquei muito feliz. E na altura que ele foi agora para a Manchester, estava sempre a falar na televisão que era o Manchester 7 e ele disse, mãe, a mãe que nem se preocupe do que lhe sou a dizer, que eu vou para o Manchester, que eu tenho a deitê-lo. A mãe que gostava tanto de ver no Manchester. E ele disse, vou-lhe fazer a vontade. E fez-me. Graças a Deus. Será que foi a dona Delores que desequilibrou na decisão dele? Não digo isso, mas ele devia ter se lembrado da mãe. Então, mas agora tem a convencê-lo a vir para aqui. E já disse a ele. Já disse a ele. O meu desejo é ver, jogar no suporte antes de morrer. Vamos ver. O que é que quer para o futuro? Para si, primeiro. Para mim, terceiro. E para os meus filhos também. Tudo bom. Na vida deles. E que tenham muita saúde. O resto vem pela creche. Então, e depois do... Agora uma pergunta mais sobre o Ronaldo. O que é que acha que ele a seguir ao futebol vai fazer? Olha, vai gozar a vida. Acha que vai? Eu não sei se vai. Vai gozar a vida. Eu acho que ele vai querer continuar. Deve ter de ver ele parado. Eu ainda disse a ele agora. Eu disse, Ronaldo, não gostavas de ser treinador. Gostava de ver ele treinador. Ele disse, ah mãe, eu vou gozar a vida. Mas, daquilo... Ele, como tem aquele pechinho, pode ser que ele um dia vai ser guarda-redes. Guarda-redes? Treinador. Guarda-redes não é que ele não gosta. Ora, Deus sabe. Deus sabe. Pois, há de haver algum momento em que ele vai ter que... O futuro deixe de pertença. Mas ele vai jogar até aos 60. Há nada, até aos 60 não. Mas até aos 40 ele joga. Está bom. Pronto, olha, eu queria terminar isto aqui com uma história que nunca tivesse contado. Uma história assim especial. Não me lembro. Agora não me lembro. Dos primeiros momentos. Sei lá, o primeiro ano cá dele no Sporting. Ele falava muito consigo? Falava todos os dias. Falava-se. Falava todos os dias. Houve uma história, quando ele veio para o Sporting, ele foi para a escola. E a professora Gozova, da maneira de ele falar, ele até jogou a cadeira à professora. Atirou-lhe a cadeira. Atirou-lhe a cadeira. Sim. E o que é que lhe aconteceu? Foi castigada? Foi castigada. Foi castigada. Acho que o nome da ratariga do Sporting era... Ah, e até vai denunciar a senhora. Que ela dizia, o Ronald Temer é que é bom. E disse, e ele é bom. Claro. Ele é bom. Já na altura... Já era bom. Já era bom. Não, e já dizia ele isso, não é? Só para ele ser bom. O Ronald, quando fazia torneios, é que ele fez um torneio na pontanha, ele ligava... Mãe, marca sete gols. Diz-lhe, não havia guarda-redas? Ele todo contente, até daí. Então, olha, já sabemos, ao menos... E essa história eu nunca tinha contado, da cadeira. Mas ele uma vez fez... Fez mesmo isso? Não, ele uma vez deu entrevista e falou nisso. Ah, falou? Falou, falou. Ele foi ao estádio antes de ser jogador do Sporting ou não? Veio aqui ao estádio do Alvalade ou não? Antes de ser jogador? Nunca foi, não é? Não, não, não. Ele veio já para ser jogador. Nunca veio? Normalmente os miúdos vão para apanhar bolas. Vão... Ele apanhava bolas. Apanhava bolas? Ele aqui no Alvalade apanhava bolas. Apanhava bolas. Ele disse, mãe, a mãe que me vê na televisão, vai que eu vou apanhar bolas hoje. Ele ganhava 500 euros. 500 euros a apanhar bolas? Era escudo, já não me lembro. Tempo das vacas gordas. Era escudo, já não me lembro. Ele era daqueles que um jogador marca um penalti e ele mete-se atrás da baliza a fazer assim à mãe, para aparecer. E ele dizia, mãe, a mãe que vais e que eu vou aparecer na televisão que vou apanhar bolas. Muito bem. Deixa-me só dar uma última espreita dela aqui no Instagram da Dona Delores, só para... Porque acho que é importante reforçar aqui. É mesmo uma embaixadora do clube. De vez em quando não recebe uns comentários a dizer que ame-te o Besiktas? Sei, muitos. Uns bons, uns... Andá lá, não, os primeiros. Uns bons, uns maus. Olha. Queria ver uma fotografia quando fomos campeões. Está mais para baixo. Ah, está para baixo. Está para baixo. Ah, publica muito então. Tem alguém que a ajuda a publicar nas redes sociais? Tenho a minha empregada. Ah, tem uma pessoa. Como é que ela se chama? Patrícia. E, imagina, tira uma fotografia, tira uma ou duas e pede-lhe, ah, não, esta aqui não fiquei bem com o cabelo. Claro, claro. Ah, também repete, não é? Claro, claro. E as legendas? É a Dona Delores que descreve? É ela que faz tudo. Faz tudo. Mas tem um dedo seu, não é? Sim, sim, sim. O Cristianinho já tem Instagram? Não, não. Não tem telemóvel, sequer que o Ronaldo não quer. Não tem telemóvel? Não, não. Quando é que ele vai ter? O Ronaldo diz, se ele estiver bem na escola no fim do ano, que lhe ofereçam também. Ele é bom aluno? É, é. Olha aqui esta... Isto foi onde? Foi na sua casa? Foi na minha casa, na puta de saulo. Foi uma loucura. Tomei uma bedeira nesse dia. Cré. 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 Poncha? Olha, temos aqui... Ah, já não tive. Poncha? Não. Não, foi... O que vinha me roia. Era vinha, era tudo. O que é que gosta de cozinhar para o Ronaldo? Olha, o Ronaldo é de Bumbic. Ele gosta de cozido à portuguesa, ou macarrão de zé de... Ele gosta de tudo. E para si, o que é que gosta? Não, tenho preferência. E ainda a cozinha, hoje em dia, é sempre a dona da cozinha? Já na pausa, já na pausa. Já na pausa, já na pausa. Muito bem. Olha... Eu pago a empregada para fazer. Claro, sim. O dinheiro também é para estas coisas, não é? Claro, claro. Já que se o tem, não é? Para gastar. Muito bem. Olha, foi um enorme prazer. Não sei, gostou, divertiu-se? Foi porraim. Foi porraim. Uma data de gente, não é a chateá-la? Não, não é muito chatear em nada. O Ronaldo não ligou de volta? Não. Está na cestinha dele, não é? Certeza. Olha, quero lhe agradecer, foi um enorme prazer. Olha, obrigado. Vamos agora... Temos agora um momento em que vamos ter a atmosfrafia aqui também com a camisola do... Ah, é verdade. Eu esqueci de mostrar. Eu tenho aqui... Como é que ele está? Só para terminar, eu tenho aqui o cartão, isto é uma surpresa que eu tenho para si, isto é o cartão da Associação de Futebol de Lisboa, quando ele era infantil. Temos aqui o Ronaldo e está, isto é, não sei se era um hábito, está de jardineiras. Eu lembro-me desta foto. Mas aí o cabelo estava melhor do que quando estava no Sporting. Lembra-se do cabelo que ele tinha no Sporting? Mete aí uma fotografia. Houve um altar que ele rapou com o abril. Mas ele não se lembra de quando ele tinha aqui os fios? Ah. O que é que lhe deu? O que é que lhe deu a ele? Oh, é verdade. Parecia um periquito. Olha. Era, não é? Era um periquito. Ele foi para a machete, era assim, com o cabelo assim, para um drone. Vai na volta haver miúdos só fazer isto aqui para o imitar. Pois é. Eu lembro-me desta fotografia. Eu até lhe ofereci isso, mas acho que isto está no museu. Está no museu. Mas é assim, é mãe, pode ficar. Pode ficar com esta. Eu vou dizer que sim, eu vou dizer que sim. Ninguém sabe, ninguém sabe. Olha, já está. Então já fica aqui. Olha, está a ser como o Ronaldo roubou o iogurte. Está? Agora já foi-lhe, agora nada a fazer. Bem, muito obrigado. Não, peraí, nós temos sempre aqui um momento, quando terminamos isto, em que falamos para a Câmara. Portanto, eu ia pedir à Dona Delores que falasse aqui para a Câmara, para os Sportingistas e... Beijinhos para vocês todos. Muitas felicidades. E há de convencer o Ronaldo a cá voltar. Se for por mãe, ele está cá. Vamos embora. Ora, seja o que Deus quiser. Ah, ok. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.